Olá! Hoje eu vou fazer uma luminária e vou fazer no molde que eu faço o vaso cilindro. Pra quem perdeu o vídeo do vaso cilindro, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, com a minha argamassa AC3 branca, peneirei, coloquei água e deixo a massa desta forma, consistente. Coloquei 4 copos e meio de argamassa. Eu uso aquele copo de requeijão. Pra quem tá chegando agora, tem vários vídeos eu mostrando o meu copo, o medidor, a minha argamassa, como eu faço. Então, vamos lá! Eu coloquei 3 colheres de sopa de massa no pote com 20 gotas de preto. Passando vaselina líquida agora no molde e no contramolde. Pegando a cor, vou jogar em bolas. O processo é o mesmo, tá? Do vaso cilindro. Vocês viram aqui, eu tenho a marcação já pra centralizar o meu contramolde. Eu centralizo. Vou agora despejar a massa no molde. Aí, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Aí, eu dou uma parada, eu vibro, eu pego meu palito, eu furo as bolhas e vou acertando o contramolde. Vocês viram a marcação do molde. Então, esse é o fundo do meu contramolde. Eu fui pegar um cotonete pra limpar a borda. E vou deixar de 3 a 4 dias no molde. E voltarei desenformando essa peça. Virando de boca pra baixo e vou passar o secador. Colocando luvas, vou tirar o papelão com estilete. E depois, o pedrisco. Agora, tudo limpo. Eu com uma luva pra segurar na peça. E com outra, eu vou tirando o papelão de dentro. Colocando a luva novamente, para tirar o contramolde. Vou mexer nas laterais do contramolde e depois puxar. Vou pegar um estilete pra fazer a borda. Eu gosto de passar o estilete pra acertar a borda. Depois, eu venho com uma lixa, com a minha lixa massa, fininha. Só pra dar o acabamento. Vou deixar um dia essa peça secando. E no dia seguinte, vou pegar para fazer os detalhes. O que eu vou fazer agora? Eu vou marcar 5 centímetros em cima e 6 centímetros embaixo. E colocar a fita crepe. É onde eu não posso ultrapassar pra fazer os furos com a mini retífica. Então, eu marquei que eu não posso ultrapassar. Então, é aí aonde eu vou fazer os furos. Vou pegar a mini retífica e vou fazer as marcas. Então, eu vou deixar dessa forma pra ficar mais fácil pra eu usar a mini retífica. Eu vou fazer na peça inteira. Pronto, já deixei marcado. Agora, eu venho com os furos. Essa foi a peça que eu fiz a marcação. Agora, eu vou usar uma outra pra fazer o furo. Só que eu vou acelerar bastante, porque eu fiquei mais de uma hora tentando fazer um furo. Não deu certo. Consegui. Então, o que eu fiz? Deixei essa peça de lado. Isso acontece. Falei, não. Vou pegar ela amanhã e vou fazer os furos com a furadeira. No dia seguinte, com a cabeça mais fria, mais calma e tranquila. Olha o tamanho do furo. De jeito nenhum que eu queria que ficasse dessa forma. Peguei a broca de 4 milímetros pra fazer os furos. Olha a diferença de um furo pro outro. Então, eu vou fazer na peça inteira e volto mostrando pra vocês como é que ficou. Pronto. Eu levei, o que? Uns 40 minutos pra fazer todos os furos com a furadeira, tá? Olha como é que ficou. Aí sim, do jeito que eu queria. Como ficou esse furo grande, eu quero acompanhar embaixo aparecer uma bolha. É claro que não vai ficar alinhado. Mas, eu vou aproveitar essa bolha e vou fazer um furo pra poder passar o fio depois. Pronto. Então, eu fiz o furo, tá? Pra poder passar o fio. E agora, eu vou tirar a fita crepe. Na verdade, a fita crepe era pra ter tirado ontem já. O meu medo é que fique marcado depois. Achei o furo muito pequeno pra passar o fio. Então, o que eu fiz? Peguei a broca de 6 milímetros, fiz um pouquinho maior. Peguei o fio pra ver se vai dar certo pra encaixar no buraco que eu fiz um pouco maior. E deu certo. Como sujou muito de poeira, por fazer muitos furos, eu lavei a luminária. Pra ver se eu conseguia também tirar a marca da fita crepe. Olha como tá pingando. Ela tá bem molhada. Então, agora eu vou deixar secar bem pra entrar com o processo de impermeabilização. A luminária seca e limpa. Então, vamos entrar com o processo de impermeabilização. Eu passo a resina acrílica base de água. Vou dar 3 de mão. A cada de mão, respeitando em 4 em 4 horas. Depois, eu vou pegar o cotonete e fazer em todos os furos. Vou mostrar um pouco, mas voltarei com ela pronta. A luminária ficou pronta. Olha o que o meu marido fez. Um pedacinho de madeira, só pra encaixar, pra ficar certo embaixo. Então, eu vou encaixar. Vou mostrar pra vocês como que ela vai ficar. Deixa eu mostrar que eu fiz mais furos na luminária. Porque eu achei que não ia, quando acendesse a luz, não ia mostrar o suficiente, os detalhes. Então, eu fiz mais alguns furos. Se vocês quiserem voltar o vídeo e ver como ficou antes e como ficou agora. Olha como ficou linda esses detalhes. Comente aqui, vou gostar de saber. E aproveitando, deixe um like, se inscreva. Olha agora com a luz acesa para mostrar os detalhes. Eu gostei. E você? Espero vocês no próximo vídeo.